Após ter sido o stand mais visitado na primeira edição, a Gagmotor decidiu apresentar o novo modelo GS4 Max na segunda edição da maior exposição ao automóvel de Angola, a Luanda Expo Car 2024, que aconteceu recentemente na Bahia de Luanda. Em entrevista ao Platina Lane, o diretor de marketing da Gagmotor, Hélder Alexandre, afirmou que, além de exibirem os seus modelos habituais, a grande novidade desta edição é a apresentação do GS4 Max, um modelo lançado em abril deste ano e que a marca escolheu lançar oficialmente em Angola durante a feira. Vale destacar que, na abertura do evento, o primeiro stand visitado pelo governador de Luanda, Manuel Homem, foi o Tagagmotor, um objetivo que a marca pretendia alcançar. Até ao final do evento, a marca esperava sair novamente como um stand mais visitado e requisitado do sertão.